Já imaginou espiar o desenvolvimento de um embrião de tubarão ainda dentro do útero da mãe? Pois é, nem eu. Mas foi isso que uma doutoranda da Unesp, Campos de Rio Claro, registrou a partir de uma microscopia eletrônica de variedura. Esse tipo de microscopia funciona como uma lupa de altíssima qualidade e alcance, sendo possível visualizar superfícies minúsculas em ótima resolução. Como eu sei que não estamos acostumados com o mundo microscópico, eu vou te ajudar a entender essa imagem aqui. Essa é a imagem de um embrião de prionace glauca, um tubarão azul. A patinha azul é um recorte do corpo do tubarão, e esses filamentos são, na verdade, branquias em desenvolvimento, ainda fora da cavidade branquial. Se a gente colocar a imagem um pouquinho mais pro lado, a gente consegue ver os olhos do tubarão ainda em desenvolvimento. Esse é um tipo fantástico de imagem, da qual definitivamente não vemos diariamente. Por isso, a autora foi vencedora do terceiro lugar do prêmio Fotografia, Ciência e Arte, concurso promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E se você quiser entender mais sobre os estudos relacionados aos tubarões, é só ver a matéria completa no Jornal da Unesp. A gente se fala e até mais. Tchau!